Reda pau, reda pedra! Vamos começando mais um Talkinirjo aqui com a Adolfo Quaresma. Oh, minha galera apaixonada! Muito obrigado mais uma vez, gente, pela audiência de cada um de vocês, o pessoal que tá compartilhando, o pessoal que tá seguindo, o pessoal que tá curtindo aí o nosso programa. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês, viu? Esses internautas apaixonados pelo Talkinirjo, muito obrigado mais uma vez, sempre com a sua companhia, fazendo mais um grande programa aqui toda quarta-feira, nesse mesmo horário, nessa mesma mesa, pra vocês, tá bom? Às 19 horas, toda quarta-feira, estamos aqui esperando por vocês. Não se esqueça, meus amigos, meus melhores presentes. Ative o sininho, compartilhem, curtem, comentem, porque o programa é de vocês e é claro que você é que manda aqui. Quem manda na direção dos programas são vocês. Então, você que quer o seu artista favorito, pode mandar o seu recado, pode mandar as suas críticas, pode mandar o seu comentário, que nós estamos aqui esperando por todos vocês, sempre, cada vez mais e mais, com o maior prazer e o maior carinho, fazendo esse programa pra vocês. Moçada, é o seguinte, vou trazer um menino aqui que é a genealógica dele, sertaneja, vocês não estão entendendo, não. Esse menino é muito querido, graças a Deus, eu falo menino com todo o respeito, por ser muito novo, mas começando com tanta força e tanta garra na música sertaneja e com uma grande responsabilidade, porque ele já é um grande talento aí, por onde passa e tá conquistando cada vez mais e mais. Com vocês aqui no nosso Talk Inejo de hoje, João Lucas Freitas! Oi, João, é um prazer estar recebendo você aqui, meu querido. Que honra, rapaz, estar fazendo parte desse programa maravilhoso. Primeiramente, agradecer a Deus e, abaixo de Deus, a você, Quaresma, a toda a nossa equipe aí, que tá fazendo esse tal que nem de acontecer, pelo convite de estar aqui. Cara, tá sendo entrevistado aqui pelo... Não, olha o tamanho do teu estado, olha o tamanho, é pequenininho. Cara, prazer demais, rapaz, obrigado. Obrigado. Moço, é nós que agradecemos aqui a sua participação, claro, né, que eu falei com todo o respeito, eu falei menino aqui, mas é com todo o respeito, não. Não, o que é isso? A gente sabe que você tá trilhando aí uma nova carreira, tá trilhando aí um novo projeto e, tipo assim, no santo da rede desse menino, gente, corre música de verdade, né? Vamos contar aqui a história dele, né, João? É, rapaz, tem história, viu, pra nós contar aqui. Eu acho, olha, 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 olha. Vamos mais dar conta, senhor. Você tá doido. Cara, eu sempre fui, sempre no meio da música sertaneja, sempre estive no meio da música, meu pai sempre colocando grandes artistas, inclusive lá em casa passaram grandes artistas. Edibrid Samuel morou lá em casa, dois anos. Vai falar. Que é de jeito mesmo, já ouviu. Ué, caiu meu... Não, não é que é possível. Vamos voltar. Você ficou meio sem graça, senhor? Eu não aguentei ver sua cara, não. Eu nem vi que falou. Esse vai pro TikTok. Pode? Então vai. E agora? Não é que continua? Você exige descovarde? Vamos embora. É porque calma o microfone aqui, gente. Vocês me desculpem. Acontece, acontece, acontece. Então, e aí, João? Como é que foi o negócio aí? O que aconteceu com você? Cara, aí eu sempre estive no meio da música sertaneja com grandes artistas, só que eu não queria saber de música, não. Eu queria jogar, era bola, soltar raia. Era aquele menino... Solto. Gostava. Eu, assim, sempre estive no meio, sempre ficava olhando aquilo, sabe? E, cara, o Edibrid Samuel morou lá em casa dois anos. E o Samuel cantava o dia inteiro, e o Ed a noite inteira. Ali canta mesmo. É, dois canarinhas. Era a noite inteira o Ed e o dia inteiro o Samuel. O Samuel acordava cantando e dormia cantando. E o Ed já era da madrugada, comia uns 40 miojos na madrugada, né? Vamos dizer, o Gustavo Lima tomou cento e tantas moemas, né? O Ed comia uns 100 miojos. Miojinha, ele é bom no miojo. O miojo que come ele. Ele que come o miojo mesmo. É, ele é diferenciado no miojo. Um abraço pra ele, meu parceiro, o Ed. Tamo junto. Pra dupla, né? De Brito Samuel. Duplaça, duplaça. Não, você tá doido, canta demais. E, cara, ficava olhando aquilo ali, sabe? E acabou abrindo despertar em mim. Aí você começou a falar... Ah, é estranho que eu quero, hein? Aí ia jogar bola, ficava arrumando cabelo. É, né? Ia arrumar bola, ia preocupado com cabelo. E aí, cara... Aí meu pai teve muitos traumas na música. Aí ele falou que não ia mexer com música mais, não. Falou, não, não vou mexer com música mais, não vou mexer com música mais. E aí ele pegou e eu cheguei nele e falei, opa, é o seguinte, eu quero um violão. Nossa, ele caiu pra trás. Ele falou, não, pede outra coisa. Pede qualquer outra coisa. Pede um... Aí eu falei, não, rapaz, eu quero um violão. E ele, não, um violão não vai dar, não. Pede outra coisa. E eu falei, rapaz, eu quero um violão, hein? Aí Deus, tá doido mesmo, eu quero um violão, você tá querendo dar outra coisa? E aí ele me levou na conversa, foi me levando na conversa. E eu cheguei... Não tinha jeito. Aí chegou, não tinha jeito, mas que eu era enjoar demais. Eu era, não, eu sou ainda. Quando eu quero, eu fico enchendo o saco. Aí eu ficava enchendo o saco dele todo dia. Eu acordava lembrando ele, e antes dele dormir, eu lembrava ele pra ele já acordar ciente. E ó, pedindo o violão. Aí um dia ele falou, não, olha esse violão que eu vou te dar, que eu não aguento mais você pedindo esse violão pra mim. Aí eu falei, então tá bom, eu já urei o violão, vamos lá comprar. Vamos lá buscar. Eu já conversei com a mulher, já tá tudo esquematizado. Ele fechou a boca, você já fez o compro. Ele foi, aí eu entrei naquele gambiraginho lá daquele Facebook lá. Olhei lá um violão lá, ó, eu tava olhando lá nos grupos lá e achei esse violão. Já fui lá e comprei o violão. Paguei 300 reais o meu primeiro violão. E aí, cara, daí pra frente comecei a aprender, aí futuramente eu peguei aula. Aí comecei a me aperfeiçoar mais, aí eu arranho um pouquinho. Arranho? Canta demais, menino. Já tá pronto, preparado. Gente, pra quem não conhece, esse aqui é o João Lucas Freitas. Isso aí, turma. Ele vem de uma raiz sertaneja muito bonita, que tem umas histórias maravilhosas da música sertaneja. Ela é sobrinha da dupla, né? André e Andrade e das irmãs Freitas. Isso aí. Que são duas grandes referências da nossa música sertaneja, né? Isso aí. E o pai dele sempre mexeu com produção, né? Sempre esteve aí no meio do mundo sertanejo, trabalhando com a galera. E é muito importante isso. E vocês, tipo assim, você tinha e você deve ter uns 10, né? É assim, de sangue é 11, né? Tirei o meu pai. Agora, que eu dou bênção, não dá pra contar nos dedos, não. Pode juntar do pé, da mão, que não dá. É tanta gente. Lá em Itaguarim mesmo, folia de reino. Nossa, folia. Prime e ti eu nunca vi daquele jeito, não. Ali tem demais. Um abraço pro povo Itaguarim. Não, povo maravilhoso, povo de Itaguarim. Não, você tá doido. Ô, terra boa, rapaz. Ali a folia de reino é o trembão, hein? Mas você nasceu lá, não? Nasceu? Não, eu sou goiano mesmo. Goiano do pé rachado, vai. E você, assim, você nasceu aonde? Eu nasci em Goiânia mesmo. Em Goiânia mesmo? Em Goiânia mesmo. Sou goiano. Meu pai é de Itaguarim, sabe? E eu desde pequeno... Pois é, a família do seu pai, né? Que são seus filhos, eles são de Itaguarim mesmo. São de Itaguarim. E agora eu acompanho folia de reis, sempre vou Itaguarim desde pequeno, né? Desde quando me tento por gente. Ah, sei lá praticamente. É, sempre fui nas folias de reis, sempre fui muito devoto a Deus, sempre tive nessas festas. E girava com a bandeira desde pequeno. Meu pai sempre colocou pra pegar na bandeira e desde pequeno acompanho essas festas. Não, é bom demais. Não, e a escola sua é solteira mesmo. Uma cantora aí, que é cantor de folia também, tem uma vocal... E ali é uma escola, viu? E, assim, quando a gente fala... Quando eu falo já que eu sou o sobrinho do André Andrade de Mães Freitas... É, já dá um peso, né? Já dá um peso. Então a galera já espera algo bom de mim. Porque meus tios e minhas tias fazem pardais, história da música sertaneja. Você falou bonita agora, são pardais da música sertaneja. Então, quando eu falo que eu sou o sobrinho, então eu já falo, tem que ser bom. É, porque a turma é a cultura mesmo. Então eu sempre procuro dar o meu melhor, me entregar de corpo, alma e coração no que eu faço. Não, tá certo. Porque ali pode ter uma pessoa, 10 mil pessoas, 5 mil pessoas que eu vou cantar... Se tiver uma pessoa, eu vou cantar como se tivesse 10 mil, eu vou dar o meu melhor. Tá certo, tá certo. É isso aí. E quando eu falo aí, o povo já espera algo bom, né? Então eu tento trazer o melhor pra que cause pelo menos uma boa impressão e ver que eu sou pelo menos esforçado. Quantos anos você tem? Tem 19. 19 anos. Depende de quem tá perguntando. Eu já falei bastante. É, depende. Não, mas tipo assim, o Silvio vem da nova geração, na verdade, da música sertaneja. Se eu vou cantar. Meu avô, muitos grandes sucessos do André, Andrade das Irmãs, foi a composição do meu avô. É, né? O compostor. Como é que era o nome dele? João. Meu nome que eu não... João de Freitas. Ah, João de Freitas. Meu nome é João Lucas. Era em homenagem ao meu avô. A genética é som da Erna. Da Erna, pode ficar tranquilo. Amém. É, uai. É, cara. Aí vem seus tios aí e apoia muito bem, vocês trocam muita ideia? Apoia demais, passa bastante conselho, ensina. A gente tá sempre junto, sempre vou na casa deles, almoço com eles, janto. Eu não sou muito de jantar, não. Mentira, eu vou só pra almoçar mesmo. Almoçar. Ah, a noite assim mesmo eu quase não vou, não, porque a noite é... quase não vou na cadeia de noite, não. É só quando tem alguma coisa mesmo, uma janta, um treino mais comemorativo. Mais, mais, mais compromissado, né? Mais sério, né? Agora, de dia, nós vai direto. De dia, vai todo lado. Vai pra lá e fica lá. Aí você mora perto? Então, o Tia Andrade, né? Ele mora em Aparecida e o Tia André mora no Serrinha. Pra mim, é perto. Do lado. Pra mim, é perto também. Tudo é perto. E as tias, as irmãs Freitas? É, mora em Nova Suíça. Da Nova Suíça aqui. É. Aí tem contato com eles também, direto em contato. Rapaz, antes de vir pra cá, eu tava lá. Mesmo? Inclusive. Deu uma passada lá, inclusive. Tomou um café lá, né? Rapaz, não deu tempo não, porque foi correria, viu? Fui deixar meu pai lá e já vim correndo pra cá. Tá certo. Falei, não, hoje eu tenho podcast e vamos embora. Hoje é café da tarde. Vou deixar o café, eu deixei eu tomar aqui. E como é que estão aí os projetos aí do João Lucas Freitas? Cara, tem novidade, hein? Tem novidade, tem novidade. Turma, inclusive, te convidar, hein, rapaz? Uma hora, rapaz. Se você não for, a Ana vai brigar, hein? A Ana vai brigar, a Ana vai descombinar. Não, a Ana não vai descombinar, não vai. Não, você vai, você vai. Eu tô falando que você vai, você vai. É pra você ir, pra outra boa. É o seguinte, dia 23 de março, galera, 23 de março. Vou gravar meu primeiro DVD. Olha, coisa boa. Mas esse projeto, ele tá parado há três anos. Depois nós vamos chegar lá pra nós contar como que esse projeto começou. Mas primeiro eu quero convidar todos vocês pro meu DVD, dia 23 de março. Vai ter grandes participações. É um projeto que tá sendo feito com muito amor, muito carinho pra vocês. E eu espero que vocês gostem. Vai ter participação dos meus tios, André Andrade. André Andrade, é de Brito e Samuel. Rapaz, vai ter moda boa demais nesse DVD. E mais pra frente nós vamos falar mais sobre isso aqui. Eu vou dar mais spoiler pra vocês, mais participações, mais músicas. Então fica ligadinho aí, hein? Já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho que isso aí faz a diferença, hein? É, põe lá as suas redes sociais pra todo mundo te acompanhar. Me segue nas redes sociais pra vocês ficarem por dentro, não só do DVD, mas das minhas agendas de show, dos meus novos lançamentos. Galera, João Lucas Freitas Oficial. E no YouTube, João Lucas Freitas. Instagram, João Lucas Freitas Oficial. Segue eu lá. Fechou? Meu nome é pesado, João Lucas Freitas. O nome de peso aí da nossa música sertaneja. Você tá doido. João, e você já tá quanto tempo aí na estrada aí agora? Você tá uma carreira nova, né? Você tá chegando mesmo, né? Eu tô com seis anos só. Seis anos? Seis anos. Seis anos de carreira. Com seis anos. Comecei novinho e tem só seis anos que eu tô nesse ramo aí. Porque tem, eu falo só, às vezes pro pessoal é muito, mas seis anos tem gente aí que tem quarenta anos de carreira, que tem trinta anos, vinte anos de carreira. Tem muitos aí, mano. Então, eu acho pouco ainda. Eu tenho a mente aberta pra aprender. Cada dia eu aprendo alguma coisa nova. Eu tenho a mente aberta pra ouvir os conselhos dos outros. E se for crítica construtiva, eu pego pra construir alguma coisa. Agora, se não for também, né? Se for aquelas críticas que você vê que o caboclo só quer te derrubar. Porque hoje em dia, inveja é um trem que existe e faz muito mal pro ser humano. Não só pra quem tá tendo inveja, mas quem tem também. Porque desejando mal pros outros. Então, as críticas construtivas eu paro. Até as que não é construtiva. Eu paro, escuto. Se eu ver que é algo que é bom, aí eu pego e absorvo. Eu escuto tudo, na verdade. Eu também escuto, né? Aí a gente absorve aquilo que quer, né? Eu não vou ficar absorvendo coisa ruim, né? É, lógico que tem um, resumindo, um babaca. É. E aí quer encher o saco. Quer encher o saco. Aí é enroado, né? É verdade. Mas tem gente que às vezes dá na com a gente pra, né? Por bem, né? Da gente. Por melhoras. Às vezes o jeito de falar é um pouco meio grosseiro, mas você vê que a gente sente a crítica verdadeira. Meu pai mesmo, ele é da roça, sistemático demais. Nossa, ele é lindo pra falar comigo. Pra falar comigo, é brigando, é gritado e é calado. Senão a porrada come. É, né? Mas é que você não quer errar e ele não quer que você erra muito menos, né? É. Meu pai e mãe, o que a gente fica no pé, viu? Fica no pé. Não, tá certo. Não, e ele conhece a turma aí, ele saiba a estrada do vídeo. Não, e você tem tudo pra ser. Amém, amém. Tô a pé aí, meu irmão. Fé em Deus. Rapaz, eu também fiquei roiando o seu, você acha que eu não estudei o seu? Estudei o quê? Deixa eu falar, eu fiquei quaresma, gente, faz uns rodeios, eu vou falar um quaresmia, faz uns rodeios. Não, faz um barulho. Faz um barulho que eu vou falar um bem pra você. Se tivesse uma pinga aqui, eu ia falar pra ele falar um verbo. Mas nós falamos, é. Mas não tem a pinga. Minha canta, Didi e a galo canta na madrugada. Moça que dá um beijo no João Lucas Preitas passa mais de um ano apaixonado. Ah, tchê, tchê, meu parceiro. Não, não pode nem acontecer, ué. Esqueça tudo. Não, mas é bom demais, cara. Eu acho bom demais. Não, você tá doido. Porque essa aura que você tem é a aura mesmo da família Preitas, né? Porque eu tive a oportunidade, graças a Deus, de conhecer os seus tios, né? As suas tinhas. Eu acho bom demais, seu pai conhece mais na conta. Seu pai é meu brother. Nossa. Seu pai é meu brother. As antigas, as antigas. Meu pai, a gente vai em festas, assim, né? Ele não para o minuto, né? Ele não para de falar, né? Também. Ele tá falando que nós é tudo bom de prós, mas ele gosta, rapaz. Ele gosta. Então, quem pega no microfone, todo mundo já fala, meu Deus. Já abaixa a cabeça e fala, tira seu pai de lá. Como o seu pai é o que ficava fazendo os contatos, seu pai conhece mais rendo que o André Andrade assistiu. Você pensa na sede de Natal, quando ele começa a falar. Aí acabou. Mas dá uma fome, dá uma vontade de comer, dá um sono, dá tudo. E ele não cala a boca, não. E ele vir, né? Ele vai conversar. Bão de prosa. Bão de prosa. Um abraço pra vocês, família Freitas. Aí tá vindo o novo. Agora tá vindo. O novo projeto, cantor e compositor, João Lucas Freitas. E as composições, como é que tá aí os raristas dos papéis? Nós pegamos umas, como se diz, né? Pra não falar o nome, umas merda alheia aí do povo. Uns porqueira que o povo passa e vai fazendo umas músicas com as coisas alheias dos outros, né? Vai fazendo umas músicas. Vai ajeitando, né? Com as coisas ruins que o povo passa. Inclusive, né? Quem nunca sofreu por amor? Nossa senhora. Então não vai pegando aí. Aí as histórias de amor tá aí, ó. Ah, você tá doido. Cara, eu acho que uma das composições mais bonitas que eu fiz até hoje, eu tenho um negócio. Sempre quando a gente perde alguém da música sertaneja, eu me sensibilizo demais, sabe? Igual perdemos Marília Mendonça recentemente. Parece que a gente tá perdendo um amigo, sabe? É. Perdendo uma pessoa que ia lá em casa almoçar comigo todo dia. É verdade. É uma pessoa que entra nos nossos corações assim, que a gente pega um carinho, um afeto sem conhecer. E quando a gente perdeu o Gabriel Diniz, rapaz, no outro dia, no outro dia eu fui lá e fiz uma música pra ele. Nunca tive a oportunidade de conhecer ele, era fã demais. Mas o cara tava no auge da carreira dele, né? Estourado, estourado. Tava estourado. Estourado. E aconteceu, né? Igual a gente tava falando ali antes dos bastidores, os planos de Deus, né? Deus também quer pessoas boas. Então, era o plano de Deus pra ele e ele tava já no auge do sucesso. E, infelizmente, partiu. Rapaz, no outro dia eu desabafei tudo numa música. Mesmo? Cheguei e fiz uma música aí. Você fez uma música pra ele? Fiz uma música pra ele, rapaz. E essa música é uma das músicas mais bonitas que eu fiz até hoje. Assim, em questão de homenagem. E eu nem lancei, não, sabe? Mesmo? Eu postei agora, quando fez dois anos que ele morreu, mas só no meu Instagram ali mesmo, só pra galera que mais segue. Deu uma visualização boa. E postei só porque a galera fala que a gente aproveita demais, né? Da morte do cara. E, não, eu só desabafei o que eu tava sentindo em uma canção. E Deus tocou no meu coração o que era pra mim fazer e eu fiz. Mas você não chegou a conhecê-lo, não? Não, nunca cheguei a conhecê-lo. Eu também não conheci ele, mas eu apresentei um show dele em umas, há uns quatro anos atrás também. Um show pra cima, um show vibrante. Não, o show dele era sensacional. Nossa, era top demais. Ele tinha uma energia muito boa. Era demais. Muito boa. Brincalhão demais, usava umas roupas. Ele era brincalhão, né? Ele usava umas roupas que ninguém usava. Ele gostava de ser diferente. Só ele, né? Ele era diferente. Cara, isso eu também tenho, você acredita? Eu não sou de usar também, muito extravagante, né? Mas eu não gosto de chegar num lugar e ver... Você tem o seu estilo. Ver um usando a mesma roupa que eu, não. Eu gosto de ficar mais... Exclusivo. Diferente, né? Exclusivo. Pô, chegou... Ali é alguma coisa, né? Tem que chegar e falar, não, ali canta pelo menos, né? Pelo menos com cara de cantor. Porque vai que a gente não canta, né? Pelo menos a cara de cantor tem que ter. Não tem que ter. Olha o cabelo arrepiadinho, já tá bom. Já tá bom, e ele não tá caindo. Mas o que importa é que nós vamos mostrar aqui pra você, eu acho que a garganta é o talento mesmo. É, rapaz. Mas claro que você tem, claro, você tem a sua vaidade, a gente tem que ter, né? Tanto mundo, né? Tanto mundo, né? Tanto mundo, né? Tanto mundo, tem que cuidar da gente. 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 Tem que cuidar, claro. E tem que o visualzinho, a latinha ajuda também, né? Ajuda. É baú. Uai, então, já que você fez assim, porque... Vamos pedir um pedacinho dela, então? Então, essa homenagem que você fez para nós. Vamos na hora, rapaz, uai. Agora, você que manda. O telefone, né? O microfone aí, você está funcionando, mas o nosso céu, parabéns, hein, cara? Essa música ficou maravilhosa. Mas eu cheguei no meu pai, falei, pai, tô comprando uma música, a pessoa escutava, e aí nós sentou, e logo eu terminei. Nem um dia. E eu até levei essa música pro estúdio, fiz ela com o Fabinho, cara. Com o Fabinho, inclusive... Miranda? O Fabinho Miranda já passou aqui no Talk Nejo. Passou aqui. Aqui, né, como eu falei, rapaz, é uma honra estar aqui. Esse sofazinho aqui já passou grandes artistas, grandes compositores, grandes produtores, porque aqui no Talk Nejo a gente não valoriza só o cantor, porque muita gente vê só o cantor, né? Ali, ninguém vê o que tem por trás, uma produção toda pra gerar uma música, pra um compositor que pede dia, noite, pra compor uma música que vira sucesso. É, verdade. É, um produtor, né, que cria, que é o cara das ideias que vem ali, cria tudo, os arranjos, tudo. Então, por trás tem tudo, tem toda uma produção, tem pessoas que ajudam, um artista sozinho é nada. É nada, é verdade. Então, hoje em dia a gente fala que é uma família, né? Tem que ter, a família, então, que é equipe, banda, produtor, tudo, tem que ter tudo, sozinho não faz nada. É por isso que o Talk Nejo gosta, assim, de trazer muita gente aqui. É isso que eu tô falando, valoriza a galera. E a gente tem que valorizar, igual o Silvio Zatal falei, vou até repetir, eu quero trazer todo mundo, até os motoristas dos ônibus, os carretas que dividem pros artistas, eu quero trazer aqui. Um road, quer fazer um road aqui, o cara trabalha mesmo ali na montanha. É top, não, e o tanto da trabalho. Cada vez isso estoura, demais. O road é o homem que passa raiva, o mais raiva no show é o road. O mais pobreza é ele. E o road é o homem que passa pra ver que a maioria é brabo e enjoado demais. É, mas tem que ser, mas é porque tem que ser. É o que resolve o pepinho do artista, na verdade. Entendeu? Mas é porque ele tem que ser. Então, quem é de fora pensa que o cara é chato, mas o cara é profissional, é diferente. É, é verdade. É, tem que valorizar demais, cara, tem que dar amor. É, a gente falou aqui, comentou do Fábio Miranda aqui, do Diego, eles que estão na... Cara, eles que estão produzindo o meu DVD também, todinho. É, é diferenciado, né? Os meninos são topos. Os meninos são diferenciados. Cara, eu acho que Deus faz tudo certo, né? É lógico. Porque... Ele é o certo que vai nascer. Eu acho que não, eu tenho certeza que Deus faz tudo certo. Cara, eu conheci o Fábio, eu tava... Eu tinha que fazer uma participação em um bar, chama Butchery, que não existe mais, inclusive. Era resenha dos artistas, aqui em Goiânia, ali no Marista, do lado do Madalena. Hum, sei. E aí, cara, eu tava lá, aí eu fui, cantei minha música de trabalho, que é até o Chinelo tem par com participação da Ed Brick Samuel. Até o Chinelo tem par e nós não tem. Rapaz, eu tô caçando meu trabalho, mas até a minha Havaiana me deixa na mão, rebenta toda hora. Tem que ficar pôndo com a mão lá. E aí, cara, eu fui, cantei um pedaço dessa música, na participação que eu fui fazer, e eu desci do palco, o Fábio me chamou, eu falei, vem cá, vem cá, vem cá. Falei, opa, bom, firme, cumprimentei ele. Sem conhecer? Sem conhecer. Ela falou, cara, essa música só é muito boa, eu que produzi ela. Falei, sério, cara? Aí, tipo assim, a gente tava querendo mudar algumas coisas na música e falou, ó, cara, essa música só é muito boa, mas ela não tá no potencial que ela poderia estar. Vamos arrumar essa música. Visão do produtor. Foi aí, eu falei, cara, vamos demais, vamos organizar. Meu pai também tá querendo trocar, porque não curtiu muito a produção, então vamos organizar pra nós arrumar isso aqui. E aí, no outro dia, ele foi lá em casa. Um dia, ele já foi lá em casa. É mesmo? Foi. E no outro dia, ele foi lá em casa lá, aí nós já organizou. Cara, e o Fabinho, eu e ele tem uma história tão assim que eu comecei a produzir com o Fábio. O Fábio, pra quem quiser saber mais da história dele, tem um podcast com ele aqui, que ele conta mais da história dele e do Diego. Aí, cara, eu fui produzir essa música com ele, aí eu cheguei lá, cara, o estúdio era dentro de um apartamento. O apartamento dele era pequenininho. Aí, dentro de um quartinho, cara, ele entrou, tinha os teclados dele, o computador, e nós começamos a gravar a música. Começamos a gravar a música, gravando. E pra gravar a voz, nós pegávamos as almofadas do sofá dele e colocavamos dentro do apartamento pra tirar o eco, né, os ruídos. E aí, nós colocavamos as almofadas lá e gravávamos a voz. Aí, nós pegamos e gravou a música do Ed Brito Samuel. E ficou boa demais, cara, com o Ed Brito Samuel. Porque até o chinelo tem par. Aí, nós pegamos e aí, meu pai chegou no Fábio, algum tempo depois, falou, Fábio, é o seguinte, agora nós vamos, eu quero fazer um projeto, mas tem de louco. Aí, o Fábio, o que que é, seu Dino? Ele falou, é o seguinte, eu quero pegar releituras da Mundo Sertaneja, as músicas que a galera da minha idade não curtiu, não curtia. Não viveu. Não viveu, nem eu cheguei a viver, né, essas músicas, mas eu conheço. E aí, meu pai falou, eu quero pôr tudo trem de DJ nelas, é tudo eletrônico. Aí, o Fábio falou, ah, seu Divino, é eletrônico em modão? Meu pai é eletrônico em modão. E aí, nós, cara, começamos a criar essa ideia, e aí a gente fez, começou esse projeto em 2019, pra vocês verem como que a música é um trem que tem que batalhar, viu, cara? E aí, começamos esse projeto em 2019, e aí, chegando, foi, pá, veio pandemia. Aí, não deu jeito, aí travou tudo. Mas isso, nosso projeto já tava praticamente pronto. E aí, veio a pandemia, nós travamos tudo, ficamos com as músicas paradas. E aí, em 2021, deu uma melhorada e tal, a gente pensou, agora vai, aí veio e fechou tudo de novo. Aí, nós paramos. Aí, agora, em 2022, a gente deu continuidade no projeto, e, cara, não mudamos nada do projeto. O projeto tá atual até hoje, e foi gravado há três anos atrás. A única coisa que mudou foi porque a gente colocou voz no projeto de novo, porque teve alteração de voz da minha parte. É, porque você é bem novo, né? Porque mudou, eu era mais novo, a voz deu uma engrossada, uma amadurecida. Mas foi só isso, cara. E o Fabinho, Deus colocou na minha vida, cara, aquele cara tem uma vibe sensacional. Não, ele é diferente. Ele e o Diego. Eu tava aqui, a gente fez uma entrevista maravilhosa. O Fabio e o Miranda, o Diego e o Rio, um grande abraço a vocês, viu? Estamos esperando vocês aqui de novo, meus queridos. Tá fazendo muita produção bonita aí, tá aí. Tá um estourado, eles, né? Estamos fazendo de todo mundo agora. Não, vai ficar top, cara. Você pode ter certeza, vai ser um sucesso. É. No nome de Jesus, vai ser um sucesso esse trabalho seu novo. Amém, por fé em Deus. E hoje, já falei que se você não for, não é mais entender. Mas eu vou, eu vou, o que a gente quer? Dia 23 de março. 23 de março, e outra coisa, dia 20 de março é meu aniversário. Oi, então nós já vai cantar os parabéns. Parabéns, parabéns. Tá marcada, então. Já estamos combinados, hein? E vocês também estão convidados, viu? Só me seguir no Instagram, quem quiser ir, me manda mensagem. Vai ser aberto ao público, sim. Vai ser gravado na Azuri Club, aqui em Goiânia. Gente, vai ter muita coisa bacana. A gente tá trazendo, rapaz, muita coisa que muita gente não conhece. Estamos trazendo um Banda Neon. Você sabe o que é isso? Banda Neon? Não. O que que é isso? Cara, o Banda Neon, ela é uma sanfona argentina, que ela só tem teclas, só aquelas teclas. Só as teclinhas? Só as teclinhas. E aí a gente vai gravar uma música com o Banda Neon, inclusive, nós estamos trazendo o Rei do Xamamé pra tocar essa música, que é a que eu vou gravar com meus tios, o André Andrade. Então vai ficar algo bem diferente. A gente quer trazer algumas coisas que a galera nunca vai deixar. Não, esse Banda Neon vai ver o que eu toco, eu sou bom pra tocar isso. Então fechou. Então fechou. Então fechou. Eu não tenho muita briga, não. Não, você é de boa. Ô João, e você, esse projeto novo aí vai vir, como é que é? Vai ser misturado, músicas inéditas, regravações? Cara, vai ter música inédita e vai ter regravação. Como eu disse, a gente tá pegando algumas releituras de alguns modões. Você vai fazer uma mistura boa, né? É. Pegar uns modões, sabe? E colocar uma roupagem bem bacana. Uma roupagem bem diferente, que a galera nunca viu, pra dar uma diferenciada no mercado. E vai ter muita música inédita também, muita música inédita boa, cara. Eu acredito demais no projeto. Como eu falei, a gente tá se entregando de alma, corpo e coração nesse projeto. E é tudo por vocês. Então eu espero que vocês gostem. E é isso aí. Não, mozé, gostar demais. Com fé em Deus. Com a qualidade que você tá falando aí, além das participações que vão dar um peso grande. Vai, ixi. Fé em Deus. Você tá com os fosso. Mas eu tô aceitando aí umas candidatas. As afertas, né? As candidatas, né? Quem sabe. Não, tá certo. Menina aí, meninas. Ó, talentoso, gente boa, menino bão. Aí, tá disposto aí, ó. Ó. Sou pra casar, hein? Eu sou pra casar, hein? É coisa séria, né? Rapaz, nós do sertanejo, nós tudo prestam. Pô, fala, fala, fala que nós não prestam. É o sertanejo que é o bão, né? É, não. Mas nós é... Ah, vem falar que nós não prestam. É o PT que meia velho. Ô, João, e o que que mesmo, assim, eu sei que, claro, que as suas influências aí foram muito importantes, mas o que que te realmente levou a concretizar que você queria ser músico mesmo? Cara, como eu falei, eu sempre estive num mundo artístico, né? É, o senhor nasceu praticamente. De produtor, de cantor e de família já, que são meus tios, minhas tias. Então, desde pequeno, eu sempre fui em festas, que meu pai é produtor de eventos. Então, eu sempre fui em shows, grandes shows, sempre via meus tios cantando. E aí, vendo meu pai trabalhando com a música, com grandes artistas. E aí, pegou o Ed Britt Samuel, foi empresário do Ed Britt Samuel, como eu falei, moraram lá em casa e eu via o cara cantando todo dia. Então, tudo influenciou, sabe? E aí, logo depois, teve Sandro e Ronaldo também, que é uma dupla muito boa, meus amigos. Que teve Bruno e Felipe também, antes do Sandro e Ronaldo. Bruno e Felipe. E, cara, e aí eu fui vendo aquilo ali, sabe? E eu olhava, e um dia eu fui numa gravação de um DVD. E, cara, me deu uma vontade de estar lá em cima, tão grande. Tão grande. Eu via aquilo ali e falava, cara, que negócio, que vibe gostoso que deve ser. Então, eu sempre... E outra, como meu pai era produtor de eventos, eu sempre sentia a vibe do show de cima do palco. Então, eu sempre via aquela galera cantando, mãozinha pra lá, mãozinha pra cá. E, cara, aquela energia ali, parece que já veio, sabe? Já veio me cutucando. E aí, eu peguei um dia, cantei, meu pai, meu filho, você canta bem, hein? E aí, começamos a investir nisso, cara. E aí, foi. Projetou, planejou e começou a andar a carreira. Foi. Como eu falei, antes eu era... Não queria saber, não. Queria era soltar pipa, jogar bola. E do nada... É, porque o Divino Freitas, ele sempre, na verdade, ficou mais na produção, né? Mas, sempre teve mais na produção, no trabalho mesmo. É. É, assim, o pai dele não cantou, né? Mas, se precisar cantar, canta, né? Mas, foram os tios mesmo. Mas, quem que abriu os olhos em seu mesmo, foi o Guedes Brito. É, também. Ah, vai, esse cara que eu quero... E eu falo, eu acho que tem que ser cantar mesmo. Não parece pra estudar, não. Rapaz, nunca gostei de estudar. É. Pra ir pra escola, graças a Deus que esse trem terminou. O povo fala que eu ia sentir falta. Eu não tô sentindo até agora, não. Quem sabe quando eu ficar mais velho. Eu amava ir pra escola. Ir pra escola. Não, eu amava ir também. Estudar mesmo. Pra lanchar, pra tentar. Não, meu pai, minha mãe... Ver as meninas. Esse trem era bom. Era ótimo. Agora, estudar matemática, geografia, só não. Pois é, olha. É por isso que seu pai falava, estúdio, igual o Leonardo falava, o José Felipe, né? Estúdio, menino, estúdio. Estúdio, menino, estúdio. Mas eu amo o estúdio. Mas, João, é bom demais, cara. Você pode ter certeza que esse projeto seu vai ser um grande sucesso. Amém, cara. E a hora que estiver pronta, eu quero que você volte aqui também, viu? Não, você tá doido, vai ser uma honra. Vamos fazer os links lá. Quero estar o Kines lá com a gente. Não, nós vamos estar lá prestigiando esse novo trabalho aí. Pode deixar, então, hein? Eu vou cobrar. Já falei que você... E vamos fazer um piseiro, piseiro, piseiro. Piseiro é... Piseiro, piseiro. Estou no piseiro. Vira com você mesmo, né? Piseiro e... Acabou. Tá certo, meu querido. E seu pai tá onde agora? Você largou seu pai da onde? Meu pai larguei pra ir ver um trator. Ele não tem nada de trator, não. Mas eu fui ver um trator. É? Ele não tem nada de trator. Tem nada. Não tem, ele sabe. De plantação, nada. Eu não sei o que ele foi cheirar pra ver um trator. É, né? Ele foi... Porque eu acho que um primo meu quer comprar um trator. E ele foi junto, sabe? Ah, foi lá. Em Bela Vista ali. Não, tá certo. Não, tá certo. Mas foi só a Cozinha H também. Não vai fazer nada, não. Nem palpite. Dá palpite, porque ele gosta demais de dar palpite. Entende? É, né? Rapaz, não. O homem gosta de dar palpite. Por pedido. Tem dia que eu levo... Tá doido. Gente lá em casa, eu levo... Pega o povo de conversa que eu falo, meu Deus do céu. Tá, agora lá, cura. Agora acabou. É, né, Ziba? Beijo pra você, Edivino Freire. Um abraço, pai. João. E qual que... Beijo pra minha mãe também, você não dá briga lá em casa. Não, é, não. Manda um beijo pra mamãe. Manda um beijo pra mamãe. Você não dá briga lá em casa. Beijo, mãe. Tá certo. Não dá briga. Mandar só pro pai e acabou. Acabou. Chega lá em casa... Compartite, qual que foi a primeira sensação quando você... Assim, que você falou que teve sempre na produção ali, junto com seu pai, às vezes, né? Que se quer... A gente quebra junto um pouquinho quando a gente tá de rabeta, né? É. Mas aí, quando você subiu no palco, qual que foi o sofrimento? Quando você pegou no microfone, você viu aquela... A galera, você falou assim, é, agora é comigo. É. Como é que você... Quer que dê vontade? É. E no banheiro. Primeira coisa foi... Esfriou o barril. Uma caganeira, rapaz. Ixi. Nossa. Falei... Ixi, agora é... Porque, assim, meu pai é doido, né? Eu já falei pra vocês e meu pai... Ele é firme, né, galera? Ele é firme. E aí, tipo assim, meu primeiro show, cara, eu tinha 14 pra 15 anos. Foi em Campos Verdes, na Feira das Esmeraldas. Campos Verdes. E é uma festa, era uma festa muito grande. Quem tava fazendo a festa era meu pai. Então, ele me colocou pra fazer o show lá, eu e Coiote Luxura, de porta aberta. Uuuu. E Coiote Luxura estourado, né? Eu não sofri, foi, mas tô na moda. A mulher nada gosta. Lerda demais do Luxura. Top isso. E, cara, e aí, deu tanto B.O. nesse dia, no primeiro show, mas eu acho que é pra ficar pra história mesmo, né? É, pra ter a história. E aí, cara, eu tava... A gente foi de van, né? Daqui de Goiânia, não saiu no dia. Meu pai tava antes, né? Produzindo um evento, que tinha alguns shows antes já. E aí, saindo daqui... E aí, meu pai me ligou e falou, ó... Tem que trazer batera. E aí, eu falei, ó, Bruno... Falei pro cara da van. Falei, ó, tem que levar batera. E aí, ele, não, lá tem. Falei, tá. Eu liguei meu pai e falei, pai, o cara disse que lá tem batera. Aí, no caso, né? Tem batera. E aí, meu pai, ó, tô falando que aqui não tem. Traz batera. E aí... Não, lá tem. Lá é ruim, lá tem. Eu falei, lá tem? Tá bom, então, vambora. Lá tem. Lá tem, né? Lá tem. Lá tem, né? Então, tem. Rapaz, e chegou lá, a Inês almoçou, e eu empolgado demais, né? Nervoso demais. Ainda já levou duas becas, caso eu não desse conto de fazer o show, as meninas iam tomar a frente do show. Pode segurar a onda. Pode segurar a onda. Então, e eu nervoso demais, né? Primeiro show. É, ué. E ainda com um artista grande. Meu pai preocupou, eu acho. E aí, chegamos lá, almocei, aí deu hora de passar som. Aí eu tô lá pra passar o som. Cadê a batera? Quem disse que tinha? Aí, cara... Cadê a batera? Vai dali, vai dali. Só que instrumento, cara, é uma coisa que é muito difícil de quem entende. É músico mesmo emprestar. É, muito pessoal, né? É um trem muito pessoal. Como meu pai fala, é inchado de trabalho, cara. O cara não vai emprestar inchado dele pra qualquer um. De jeito nenhum, né? E aí, nós fomos em vários lugares, cara. Pedindo a batera emprestada, foi uma que tem igreja. Só que não teve como emprestar mesmo. Não foi maldade. Não teve como emprestar. E aí, a nossa sorte é que meu tio, André Andrade, estava fazendo um show lá perto. Perto de Campos Verdes? Perto de Campos Verdes. 250km perto, pertinho, 250km. Do lado de Campos Verdes. Do lado de Campos Verdes. O que fazer? O Campos Verdes estava lá no Cuiabara. Era umas 6 horas, nada de batera. Era umas 6 não, era mais cedo um pouco. Aí, meu pai montou no carro, no carro. Não, foi carro, foi carro. Montou no carro e foram 250km. Andaram 500km, ida e volta. É, é, é. Pra ir e voltar, pra buscar essa batera lá, onde meu tio tava fazendo o show. E a sorte nossa é que o show do meu tio ia ser um dia antes. Olha, esse foi um dia antes. Ah, eles montaram um dia, né? Foi um dia antes. E aí, foi lá e pegou. Aí, cara, eram umas, tipo, 9 horas tinha que estar lá. Eram umas 8 e aí nada da batera. E aí, chegou a batera pra passar a som e tinha que estar lá umas 9. Aí, cara, passamos som no sufoco. Correria. Passamos naquela correria danada. Já corri pro hotel, já. Já tomei um banho, comi no quarto mesmo. Não tava dando nem de comer. E o medo de comer e passar mal. Nervoso demais. E aí, nossa, cheguei lá, chegamos lá no evento. Eu era primeiro, né? Que o coiote. E aí, eu olhei assim, só via a cabeça. Olhei assim, via a sua cabeça. Ixi, eu vou fazer agora. Agora é eu. Agora a batera chegou, né? Não posso pôr mais culpa em ninguém. Agora é eu que tenho que segurar a onda. E aí, cara, eu olhava aquilo ali, 15 mil pessoas na minha frente. 15 mil pessoas. Eu olhei e falei, meu Deus do céu. Será que eu vou dar conta? Cara, eu fiquei tão nervoso que eu tive que chamar meu pai pra falar na hora do Boa Noite. Eu olhei pra um lado, eu olhei pra outro lado. Você só deu conta de cantar. Pai, vem cá. Aí meu pai foi lá, explicou que eu não tinha experiência. E que era meu primeiro show. E, cara, foi uma experiência única. Depois que eu senti essa sensação, você tá doido. Não, mas ele bem. Seu pai tava lá pra te dar o apoio. Tava. Graças a Deus, meus pais me apoiam. Não, é lógico que foi uma preparação, porque eu também não queria que você fizesse uma má apresentação. Você queria que você sobressai isso. Mas é o que eu tava te perguntando. Uma hora que você pegou no microfone e falou, agora é eu. Agora é eu. Agora não tem jeito. Não tem mais desculpa de bater, né? Nossa. Cara, foi um fã gelo, hein? Eu acho. Bom, esfrizinho da barriga. Eu sinto até hoje, às vezes, quando eu vou fazer uma apresentação. Coisa... É porque é muita responsabilidade, né? Eu acho. Eu não quero decepcionar quem tá lá assistindo. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Qualquer show que eu vou fazer. Qualquer coisa. Primeiro, eu oro, né? Antes de entrar no palco. Faço uma oração. Peço pra Deus enviar os anjos de guarda pra quando eu abrir minha boca, cantar por mim. E, cara, nervoso. Fico nervoso. Fico nervoso demais. Fico nervoso. Mas é uma responsabilidade. Eu fico nervoso, mas é em respeito ao meu público. Isso, é isso que eu tô falando. Fico em respeito à minha equipe, porque ali tem várias pessoas por trás, como a gente tava falando, não é só o artista. Tem muita gente que tá ali por minha causa. Então, igual, tem hora que eu fico olhando, cara. Igual, o Gustavo Lima faz um show, a responsabilidade que não é. Tem show do cara que dá 100 mil pessoas. Uma pessoa tirar 100 mil pessoas de casa pra ir ver ele. Então, é assim. O Aljus fez uma colocação hoje. É uma coisa que é uma responsabilidade muito grande. É grande, é grande. Então, eu fico nervoso, cara. Fico nervoso demais. Fico nervoso. Tá doido. É muita responsabilidade. Mas, parabéns. Mas, é o que eu te falo, cara. Cara, você é um menino, um menino, novamente explicando, um menino com muito carinho, porque tá nascendo aí na música sertaneja, tá nascendo no novo cenário, no shows business. E, cara, eu já gostava, eu amo já a sua família. Agora, eu vou amamar um pouco, porque conheci você agora. Que isso, rapaz. O privilégio foi todo meu. A honra foi toda minha te conhecer, rapaz. É como eu vou exaltar isso aqui de novo. Prazer demais estar aqui. Rapaz, essa caneca aqui é enjoada, hein? Ela é famosa, ela é famosa. Ela é famosa. Eu vou fazer igual o César Menotti. Rapaz, meu sonho ter uma caneca dessa. Já põe o meu bolso e pronto. Meu sonho. Eu tô uma caneca dessa aqui. É um sonho, né? Mas, João, parabéns, cara. Você é uma pessoa que tem uma aura muito boa. Obrigado. Um talento ímpar mesmo. Eu acho que você tem tudo pra dar certo mesmo. Deus te abençoe cada vez mais e mais. Amém. Pode ter certeza que esse DVD vai ser um pipoco. Amém. Vai ser uma grande amostra sua na página da música. Porque você não vai fazer trem mais ou menos com a sua turma é grande. Rapaz, graças a Deus nós estamos selecionando os melhores da forma que a gente pode, é claro. Os melhores da forma que a gente pode. Mas, vou dar mais um spoiler aqui, cara. Vai ter também participação da Maida e Marcelo, né? Que são meus primos. Duas pessoas maravilhosas. São meus primos. Porque, cara, o pai deles trabalhou com minhas tias. É, é, é. E hoje o Marcelo é um dos maiores sanfoneiros. E hoje ele tem assinatura no meu projeto, que ele que colocou sanfona em todas as músicas do meu projeto. Todas. E, além de colocar a sanfona também, ele, a Maida, fez uma música comigo, uma releitura de uma música deles. Inclusive, que a gente já gravou e tá muito lindo, cara. Tá sensacional. Não, você merece. Deus te abençoe, meu irmão. Abençoe a todos nós. Amém. Pode ter certeza que no Talk Inês, aqui as portas, os nossos lentes, o nosso sofá, a canequinha está à sua disposição, viu? Ó, moleque. Vai levar, vai levar. É sua, meu irmão. Gente, muito obrigado a cada um de vocês. João, escolhe uma moda aí pra gente estar encerrando esse programa. E já te convidando pra você, logo assim que você gravar o vídeo, por favor, meu amigo, vem pra fazer o lançamento pra gente. E antes de encerrar aqui, também falar que vai ter a participação de uma dupla muito boa, cara, que é o Rogério Regiane. Não sei se você já ouviu falar. Já ouviu falar. Bom demais, os caras... Bom, canta demais. Canta demais, canta demais. Traz eles aqui o dia que você vem. Não, você tá doido. Pode trazer. Vem toda hora. Pode trazer. Vou trazer, então. Vou ajeitar. Vou chamar eles. Olha, Rogério Regiane, vocês estão convidados. Aqui é só a gente bom. E cara, antes de encerrar esse programa, eu não poderia falar de uma pessoa que fez parte da minha carreira, que eu acho que dá tempo. Dá tempo, é que o programa é seu, pode ficar tranquilo. Cara, foi o seguinte, eu vou te contar que isso aqui eu nem te contei, eu esqueci até daquela outra vez. Daquela outra vez, não pode falar, né? Naquele café, eu não te contei, ali nos bastidores. Cara, eu, meu pai tinha uma amiga que ela era muito rica, muito rica. E aí ela veio e falou, Divina, eu tô sonhando com você toda noite. Divina, eu tô sonhando com você, eu tô sentindo que eu preciso te ajudar. E a gente tava passando por um momento muito difícil. E aí, ela falou, você esqueceu que eu sou rica? Eu falei, deixa eu ir pro meu pai. E aí, meu pai, não, não esqueci não. O nome dela é Dalva Guiar. E aí, eu falo, é meu aniversário, quinta, vem aqui. Vem aqui que eu tô sentindo que eu preciso te ajudar. Aí nós fomos lá, no aniversário. E aí, chegou lá, o povo tava cantando e eu fiquei doido pra cantar. Falei, pai, eu quero cantar. Só que onde eu queria cantar, tava cantando Matheus Monteiro. Tava cantando os filhos desses, que é monstro, cantando, que só canta coisa gringa. E eu querendo cantar. E meu pai, menino, mexe com isso, não. Eu tô doido querendo cantar. E aí, meu pai chegou no filho do Monteiro e falou, toca uma música pro João. E eu só sabia uma música só também, que era Página de Amigos. Só sabia Página de Amigos, só sabia cantar ela. E aí, cara, fui lá, aí eu cantei. Cantei Página de Amigos lá. E aí, ela chegou no meu pai e falou, eu sei como que eu vou te ajudar. A partir de hoje, você não comprou uma roupa mais pro seu filho. A partir de hoje, eu sou madrinha dele. Tudo que ele precisar, quem vai dar é eu. Olha só, rapaz. E aí, ficou por isso. E aí, 15 dias depois, ela foi em Goiânia. O que que o João precisa? Falou, eu preciso de uma aula de canto, eu preciso de uma aula de violão. Ela falou, é, então tá bom. Pode escolher qualquer um, qualquer um que eu vou pagar. Aí, escolhi o professor de violão, escolhi quem ia me dar aula de canto. Rapaz, pagou seis meses adiantados, os dois. Pagou seis meses adiantados de aula de violão e seis meses de aula de canto, pra gente gravar o nosso primeiro projeto, que foi o meu Pocket Show. Aí, fiz os seis meses, ela foi lá e pagou mais seis. E nisso, tipo assim, toda vez que eu via ela, pega duzentos reais, pra você comprar algum com o IPC. O que que você tá precisando? É de roupa? Pega tanto pra você comprar roupa. E aí, cara, fui lá, fiz mais aula. E aí, a gente falou, agora tá na hora de gravar. Aí, nós começamos a entrar pro estúdio, começamos a produzir. E aí, ela chegou lá, aí quando a gente tava com o projeto já encaminhado, fomos mostrar pra ela. E aí, ela levou ela no estúdio e ela escutou. Escutou a música, escutou as músicas todas, nós gravamos cinco músicas, primeiro projeto. E aí, ela escutou as cinco músicas, falou, quanto que ele tá devendo aqui ainda? Aí, o produtor olhou assim, meu pai, né? Falou, pode falar? Aí, pra ela, você pode. Aí, tá faltando oito mil. Aí, ela, não, então eu vou assinar um cheque pra você buscar o dinheiro amanhã. Afiliado meu não fica devendo. Aí, deu o dinheiro e falou, ó, Divino, agora o que que você precisa pra gravar um negócio bacana? Aí, como meu pai queria produzir, meu pai falou, ó, a gente precisa de dez mil pra gravar um pocket bacana, pra alugar equipamento, cenário, luz. Porque quem mexe com música sabe que isso é muito caro. E aí, ela pegou e pagou. Aí, ela pagou os dez, deu onze mil. Ela deu dez e falou, ó, quando você gasta os dez e mil você dá pra ele comprar de roupa, que é filhado meu não anda feio. E aí, ela falou, ó, e ela foi pra África fazer uma doação. E aí, ela foi ficar quinze dias lá. E ela foi, ficou os quinze dias, voltou. Aí, deu uma semana, ela ficou tranquila. Aí, no domingo, ela passou mal. Aí, foi, internou, ficou no hospital. Aí, ela, meu pai foi lá ver ela. Aí, ela, ó, como que tá meu menino? Porque ela era apaixonada em mim. Como que tá meu menino? E aí, cara, ela, não, me preocupa com o João não, meu pai falou. Me preocupa com ele não, que ele tá bem. Vamos me preocupar com você, pra você ficar melhor, pra você ficar bem. E ela, não, eu não vou poder ir na gravação. E a nossa gravação ia ser na terça. E aí, ela, ó, não vou poder ir na gravação. Mas, assim que acabar a gravação, a gente vai fazer uma blitz nacional da música dele nas rádios. E aí, ela já tinha separado dinheiro com o contador, já. Já tinha, inclusive, separado dinheiro pra pagar as rádios. E ela ia fazer uma blitz, né, assim, da forma que pode. E ela ia dar cem mil reais pra investir nas rádios. Aí, nós gravamos. Não tem noção, gente, tanto que o movimento do mercado da música gira o dinheiro mesmo. Eu tô contando uma história verídica. E aí, na terça-feira, nós gravamos. E, cara, na terça, tava tudo dando errado. Tudo. Na gravação. Nós fomos gravar cinco músicas, nós estamos 3 horas da tarde, saindo de lá 3 horas da manhã. Nossa. Cinco músicas. Cinco músicas, assim, coisa que era pra ser gravada, tipo, das três, no máximo até umas seis. Uma hora e meia de treino. É, era coisa que era pra ser rápida. Nós começamos a gravar, mas caiu uma chuva e acabou a energia em Trindade inteira. O estúdio lá no Cinemix, aí, lá em Trindade. Acabou a energia, cara. Nós ficamos horas sem energia, horas. E aí, e tudo dando errado. E aí, na hora que foi gravar, a câmera acabou a bateria. Nossa. E, cara, eu sentindo um trem ruim, sentindo um trem ruim, acabou. Acabou 3 horas da manhã, eu cheguei em casa. E aí, no outro dia cedo, minha mãe me acorda e fala que minha madrinha tinha falecido. E aí, cara, nós ficamos sem chão, né? Nós ficamos sem chão. Ficamos sem chão. Não pelo projeto, né? Mas porque nós estávamos perdendo uma pessoa que a gente gostava. Uma pessoa que acreditou no meu trabalho. Uma pessoa que se dispôs a me ajudar mesmo sem nem ter me visto antes. que ela me conhecia, mas nunca tivemos uma afinidade. Então, ela acreditou no meu trabalho como se fosse um pai e uma mãe mesmo. Confiou e acreditou no meu trabalho e outra. Não queria nada em troca. Não queria nada de mim. Ela só queria me ajudar. E isso tem muita... Ah, conversa com a boa e dormir. Então, é conversa com a boa e dormir. Se não quiser acreditar, eu não acredito. Não, mas eu acredito. Não, você não acredita. Mas, cara, aí meu pai falou, não vou parar o projeto. Nós não vamos parar, não. Aí meu pai tinha comprado um carro zero, cara. Vendeu o carro pra pôr a música na rádio. Fui lá, vendeu o carro, botou a música na rádio, a música tocou na rádio. Mas, é igual eu falei, Deus faz tudo certo. Eu era um moleque muito novo, sabe? E eu ia me traumatizar, eu acho. Porque eu não estava preparado pro sucesso. Não estava. Não estava preparado. Era um moleque novo, não tinha responsabilidade, não tinha maturidade. Então, eu só ia me traumatizar com tudo isso. E não ia viver da música, que é o que eu amo fazer. Não, mas isso aí é... Então, eu acho que Deus faz tudo certo. Mas, obrigado mais uma vez. Que isso. Essa história foi emocionante. Nós vamos fazer até um quadro especial dessa história aí. Viu? Parabéns. Então, escolha uma moda aí pra gente tá indo embora. Muito obrigado mais uma vez, João Lucas Freitas. Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo nosso. As portas, nós estamos sempre esperando por você aqui. Tá bom? Obrigado. Obrigado demais a toda a equipe aqui por trás. O talc Nejo também, que faz esse lindo podcast acontecer aqui. Obrigado demais, gente. Que vem, rapaz. Aqui a recepção é totalmente diferente. É lanche, nem põe o fone. Então, cara, é um prazer demais estar aqui com vocês. Foi lindo, foi maravilhoso. E é a primeira de muitas. Eu tenho certeza que nós vamos voltar aqui ainda. E antes de encerrar, quero deixar as minhas redes sociais novamente. João Lucas Freitas Oficial. No meu YouTube, João Lucas Freitas. Então, me sigam nas redes sociais. João Lucas Freitas Oficial. No YouTube, João Lucas Freitas. Ficar por dentro dos meus trabalhos, dos meus lançamentos. Música nova. Agenda de shows. Contato pra show também. Então, fica ligado aí. Segue a gente. Se inscreve no canal. Deixe seu like e ative o sininho, tá bom? Então, vou encerrar com a música do Edson Wilson, que eu gosto dela demais, rapaz. Obrigado a todos vocês que acompanham o nosso programa. Um beijo no coração de vocês. Estaremos aqui, neste mesmo lugarzinho, esperando por todos vocês, viu? A partir das 19 horas aqui no nosso canal. Fiquem com Deus e até uma próxima, se Deus quiser. Beijo, gente. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.